Olá meninas e meninos, cá estou eu mais uma vez. Hoje vou fazer um vídeo de comprinhas para variar, não é? E então vai ser a parte 4 das comprinhas do mês de dezembro e recebidos, que é uma prendinha que a Joana me deu de Natal. Então eu vou começar pelas coisinhas que eu comprei. São poucas coisinhas, mas eu resolvi partilhar com vocês na mesma, porque eu sei que vocês gostam, assim como eu, de comprinhas. Bom, eu fui a um spa, que tem também a parte de loja para venda ao público, e eu vi lá esta novidade, e como eu ando fã de cremes de corpo, e porque preciso mesmo, porque a minha pele no inverno é muito seca, e então eu vi lá este creme e eu fiquei fascinada pelo cheiro dele. E ele até foi barato, em comparação com muitos que eles vendem, não é? Este é o Natural Line Spa Professional, ele é de papaya e grapefruit. Mas ele cheira super bem, e dá não só para o corpo, mas também para o rosto. Eu provavelmente só vou utilizá-lo no corpo, porque eu não gosto muito de utilizar cremes 2 em 1. É uma mania, mas pronto. Eu vou abrir para vocês verem. Ele ainda está selado, ele é branquinho, é assim tipo manteiga, porque ele é bem espesso. Eu ainda não sei falar dele, porque eu ainda não experimentei. Comprei mesmo hoje, e ele é assim. A embalagem também é super gira. E ele custou 4,95€. Eles tinham muitos cheirinhos, mas este foi o que eu mais gostei. Depois, na loja dos chineses, eu comprei só 5 coisinhas. Comprei este verniz da Leticia Well, que é de secagem rápida. Que é o 883, é assim um castanhinho muito giro. Eu gostei imenso da cor. E este azul, também muito bonito, que é o 815, também da Leticia Well. Que é um azul que eu adorei. Eu acho muito bonito mesmo. E o que é bom é que eles dizem que secam rápido. Eu não sei, porque ainda não experimentei. Comprei mais um blush, daqueles que eu adoro. Porque eu estou com medo que quando o meu acabar, já não haja. E realmente este era o último. Pronto, vocês já sabem que eu já mostrei nos meus favoritos do mês de Novembro. O meu é na cor 04. Depois comprei esta sombra, que é da Essence, que é a número 13. E que ela é um dourado lindíssimo. Que eu andava à procura para utilizar agora na passagem de ano. Que é assim, super pigmentado. Tem muitos brilhos. Que é o que eu procuro sempre na passagem de ano. Porque eu adoro brilhos. Adoro. E comprei também esta, que é a cor 17. Da mesma marca. Que é um roxo com pigmentos azuis e prateados. Muito giro mesmo. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ele é muito bonito. Talvez ele vá fazer assim uma mistura destas duas sombras. Ainda não sei bem. Porque ainda não decidi o que é que vou vestir. Depois comprei este anel. Que eu estou a usar. Que eu adorei. Ele custou 3,50€. Eu esqueci de dizer os preços. Os vernizes foram 1€ cada um. O blush 1,50€. E as sombras 1,50€ também. O anel foi 3,50€. E eu adorei. Eu achei o mesmo mesmo bonito. Eu não tinha assim um anel grande. Este é lindíssimo. Adorei mesmo. Depois a Joana entregou-me umas coisinhas que faltavam. Da Oriflam. Que eu tinha mandado vir. Que é este creme matificante. Da gama Pure Skin. Que é o Shine Control Cream. Eu precisava mesmo de um creme matificante. Porque a minha pele tem muita tendência a ficar oleosa. Porque apesar de eu pôr maquilhagem e pó e tudo. Ao longo do dia ela vai apresentando assim uns ligeiros brilhos nas zonas oleosas. E então eu vou tentar utilizar este creme para ver se ela resolve o problema. E mandei vir mais um gel de limpeza facial. Este por acaso também nunca experimentei. Mas ele é da mesma gama do meu tónico de rosto preferido. Que é o de lavanda e mirtilos. Que é este assim. Eu acho que ele tem o mesmo cheiro. Eu vou ver. Exatamente. Tem o mesmo cheiro. E é ótimo. E como eu não passo 100 g de limpeza facial. E os meus estão a acabar. Então eu resolvi mandar vir este para experimentar. Depois, companhias, foi só isto. Pouca coisa. Eu sei que vocês vão se admirar. Mas isto foram só coisinhas que eu comprei nestes últimos 2 dias. Então, agora a Joana ofereceu nesta prendinha. Que a caixa não tem nada a ver com o que vem lá dentro. Mas eu vou tirar os produtinhos para vocês verem. Para começar. Ela ofereceu-me estes comprimidos. É tipo um suplemento alimentar para unhas e cabelo. É um programa de um mês. Traz 30 comprimidos. E ele diz que ajuda a crescer o cabelo. Deixar de cair tanto. E as unhas a ficarem mais fortes. Que é o que eu estou a precisar. As minhas unhas estão horríveis. E o meu cabelo, vocês já sabem, está a melhorar aos pouquinhos. Mas, eu queria rápido. E então, eu vou experimentar. A ver se é bom. E depois falo-vos acerca dele no fim de experimentar. Depois, opção. A minha geleia real. Que eu estava ansiosa à espera. E ela tinha me dito que estava esgotada. Mas, era só para poder oferecer. Esta é de Amora. Eu já tenho todas as que saíram. E esta era a que me faltava. Esta é a nova. Ela tem um cheirinho ótimo. Ótimo. Eu adoro estes bálsamos. São muito, muito bons. E os cheirinhos são super bons. Eu adoro todos. Ele não é só um bálsamo. Mas, também, dá para aplicar em todas as zonas secas do corpo. Como mãos, joelhos, cotovelos, etc. Qualquer zona seca. Eu, pessoalmente, só utilizo nos lábios. Que é a zona mais seca que eu tenho. Não é? Pronto. Depois, na caixinha minha também. Uma body lotion. Da gama Cocktails in the City. Que é assim. Eu tenho os perfumes desta gama. E eu gosto imenso. O creme de corpo eu nunca experimentei. Mas, ele cheira muito, muito bem. Tem um cheirinho, assim, muito suave. E eu vou, sem dúvida, experimentar quando acabar o que eu tenho a uso. E, por fim, ela oferece-me esta máscara de hidratação vegetal. Com açúcar de ácer. A minha sensação refrescante 5 minutos. É uma máscara de rosto. Ok. Não conhecia esta. Nunca tinha experimentado. E, sem dúvida, estou curiosa para saber se ela realmente é boa. Mas, como ela é da Yves Rocher, com certeza que há de ser boa. Porque os produtos são sempre muito naturais. E muito, muito bons. Pronto, meninas. Este vídeo ficou pequenino. Já sei. Mas, eu resolvi ainda mesmo a partilhar com vocês. Para não acumular muita coisa. E, depois, o vídeo ser muito longo. Espero que tenham gostado. Eu, pessoalmente, adorei. Principalmente, os presentinhos que a Joana me deu. Fiquem muito contentes. Alguma coisa que queiram saber, deixem em baixo que eu vou ver. Vocês já sabem que eu digo sempre a mesma coisa. Não se esqueçam de fazer o like. Que eu agradeço imenso. E, alguma dúvida, já sabem. Pronto, meninas. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau. Tchau.